Victor Ibaniema e suas jogadas mais insanas até o momento. O vídeo é de seis dias atrás, então pode ser que esteja um pouquinho desatualizado. Por exemplo, não tem em-block que ele deu no Ron Green, né? Mas ainda assim, eu imagino que seja um vídeo muito bom. Jamal Crawford é um verdadeiro baller, né? Ah, Luna, tu não tá mordendo o fone, não, tá? Por que tu mordeu o fone? Não, não, não tem por que tu mordeu o fone. Não, aí desceu, aí desceu. Não, aí desceu. Não, aí desceu, aí desceu, 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 desceu. O verdadeiro baller, o Jamal Crawford, né? Eu ia falar Jordan Crawford. Jordan Crawford foi outro Crawford. Bloque limpo. Mano, eu não vi esse bloque no velhote. É que eu não vi esse bloque nele. Um, um, a slam dunk. Eu, eu, eu não vi o time de uma pessoa. Um, a restrição do lado de lado. Quando ele fez pra o Sixers, that knocked us out of the play. Oooo! Oh, Andy! Oh! Aiss auge! Elega of altos e o aros, e é bom! Ele's having automation to quite a game right now. Looks ahead. Victor has to save it. Jones diz, thank you! Give him an assist. Once again, try to throw it on... E deu blocos, dois blocos, seis blocos, sete blocos, bloco e pare, e dá risada. O que é isso? Fica na frente, bobo, vai. Vai, bobão. Ele deu o bloco pegando a bola, mano. Olha isso esquisito, cara. Essa danca é absurda. Olha isso, cara. Brudei com a bola. O outro bobão ali que só tem altura. O que ele tá falando com o Houston também é sacanagem, né? Ele falou com o Sean Elliott e ele disse, você vê o Limpinão? Pegando o caminho das Rockets. O Victor retornou o favor. Por trás do lado, o Bucs flui. O Bassey. E o whistle. Eu acho que é hora de jogar em um lugar. Eu botei. Pô, mano. Fiquei na crejetão. Olha isso, mano. Cara, é que assim... Eu imagino que tem muita gente esperando o GTA, que é do futebol, tá ligado? Que fala, pô, mano. Beleza, Jota. Ele bloqueou o cara, mas e aí? Irmão, isso aqui é uma altura, meu parceiro. Isso aqui, ele tá atingindo uma altura aqui. Ele tem 2 metros e quanto, mano? 2 metros e 20 e foda-se, né? 2 metros e 23, né? Irmão, ele tá assistindo uma altura aqui. Ele tem 2 metros e 24, oficialmente. Mano, isso ele tá pulando. Então ele tá atingindo uma altura aqui de uns 2,50 com tranquilidade, mano. Tipo assim, ele tá indo lá no pico do arremesso do Clay Thompson, que tem um dos arcos mais bonitos. Tipo assim, ele tá muito alto, mano. Que isso, cara? Cara, é inacreditável, irmão. Tem noção dessa porra, não? Ele deu outro bloco, eu não vi. Mais um dia de trabalho, mano. E aí? 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 Ele vai muito rápido pra contra-ataque também, mano. Vai pegar. Olha como ele volta, mano. Com a outra mão, mano. Que nem inacreditável o negócio desse! Voltamos, voltamos... Olha isso! Esse maluco é o Johnson. O pior é que a movimentação dele sem a bola é muito doida, mano. E ele dá bloco com as duas mãos com uma facilidade muito bizarra. Alô, alô, alô. Selfie. E aí, Lucão? 42, eu confio no processo. Top 10. Primeiros… Esse bloco foi humilhante, meninas. Ué, maninha, mano! Valeu, Lucão. Muito obrigado pelos 42, irmão. Jata Sap, vive! Que vídeo bom, mano. Que vídeo bom. Que vídeo bom. Que vídeo bom. Bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.